Eu quero que você não me abençoe, não deixe nova chora Eu quero te beijar, dançar, preciso desse amor E quando a mão vai querer, não pensar que eu amo você Eu quero, eu quero te beijar, dançar, preciso desse amor E quando a mão vai querer, não pensar que eu amo você